Nesse vídeo eu vou te ensinar a técnica para conversa fluir com aquela mulher Eu sou Larissa Lenká, especialista em relacionamentos e conquista E eu te ajudo a despertar esse homem confiante, seguro, que já existe dentro de você E conquistar aquela mulher Então vamos lá, eu tô fazendo uma série Lari Me Ajuda Em que eu recebo directs lá no meu Instagram Meu Instagram é o arroba decifrando elas Com dúvidas, histórias de vocês mais desenvolvidas, né? Que dá pra mandar, dá pra escrever bastante lá no direct Eu trago pra cá e faço um vídeo pra ajudar mais homens Então vamos pra essa dúvida aqui que eu recebi Lari Me Ajuda Então Larissa, eu assisto seus vídeos e as suas dicas e eu entendo o que você diz E pra mim faz todo sentido Porém na hora de conversar com alguma mulher pela qual eu tenho interesse Me dá um branco do que falar Minha criatividade se perde E eu não sinto que seja nervosismo, pois eu sou mais tranquilo nessa parte Quais atitudes eu devo tomar? Então vamos lá Você também passa por isso? Você até entende uma dica ou outra Mas na hora de conversar com aquela mulher Ou o nervosismo bate Insegurança Ou às vezes não é nenhuma coisa nem outra Como no caso dele Mas simplesmente te dá um branco Então por que isso acontece? Por vários motivos Existe a ansiedade de aproximação Que é aquele momento que você começa a sentir aquela adrenalina Naquele receio quando você vai chegar em uma mulher Mas mesmo quando não existe ansiedade de aproximação Pode dar um branco que o seu cérebro meio que esquece Tudo que você queria falar Por estar sendo apresentado a uma situação completamente nova Então como resolver isso? E qual é a técnica pra conversa fluir com qualquer mulher? Você finalmente conseguir ter conversas que fluam bem com qualquer mulher É simplesmente você ter repertório E o que que a gente acha repertório Larissa? Repertório é um conjunto de frases De abridores De formas de conduzir e aprofundar a conversa Que você aprende Você entende E você começa a jogar o jogo O jogo das conversas interessantes Conversas de alto nível Dentro do programa HDP Eu trago dezenas e dezenas de repertórios E aí dentro dos repertórios Você vai escolher aquele que você sente melhor Que encaixa melhor com a sua personalidade Então entenda Não existe a frase perfeita Essa é a frase que você tem que falar Todo mundo tem que falar igual Todo mundo tem que começar dessa forma Não Existe repertório Dezenas de formas Centenas até De formas diferentes De começar, aprofundar, conduzir E aí você vai entendendo Aquela que pra sua personalidade Pro seu jeito Pro que você gosta Você sente natural Se encaixa E aí você testa uma Testa outra Testa outra E em um dado momento Isso vai se tornando super natural pra você Igual um carro Sabe? No começo você fica ali pensando Em apertar a embreagem Colocar a marcha O cinto Você se embanana na hora Mas depois Você vai entendendo O que que fica melhor pra você Qual é o seu melhor jeito de dirigir Isso acontece com o repertório Mas primeiro você precisa de um mapa Você precisa de um guia Pra destravar isso Mas eu não quero aqui te deixar no escuro Por isso que eu já vou te dar Duas dicas poderosíssimas Pra você fazer Suas conversas fluírem São duas dicas Dentre dezenas aí De possibilidades Em um repertório A primeira é O ponto focal E essa do ponto focal Pode ser inclusive Pra um abridor Pra primeira vez Que você vai conversar ali Com aquela mulher Que te ama a atenção Funciona muito bem Que é você ver alguma coisa Por exemplo Você tá lá ali Passeando pelo Instagram dela E você viu uma foto Em que ela parece Que tá numa praia Evita ser aquelas fotos Chamadoras de like Que ela tá com biquíni Esse tipo de foto Chamadora de like Mas às vezes Uma foto De uma praia diferente Que nem ela está na foto Você pega aquilo Aquele ponto focal E pode ser um livro Que ela leu Uma tatuagem Que ela fez Enfim Você escolhe um ponto focal Daquela mulher E pode fazer uma simples pergunta Sobre aquilo Algo como Praia de Irassema Ou então Ah, essa tatuagem é de verdade Enfim Você pega um ponto focal E você pergunta algo Em cima daquilo Que você notou E a segunda dica poderosa De uma conversa fluida Depois que essa mulher Deu uma abertura Ela respondeu Você presume algo Sobre ela Por exemplo Ela disse que era a mesma Praia de Irassema Aí você continua o papo Presumindo algo sobre ela Por exemplo Nossa, eu adoro esse lugar Você é de Fortaleza? Então você não perguntou De onde você é Você presumiu Você é de Fortaleza? Isso é um gancho É um detalhe simples Que já dá mais fluidez Pra essa conversa E sai daquele âmbito De entrevista De emprego Então pegou Ponto focal E depois Presumir Algo sobre essa mulher Dá pra usar Esse repertório Em diversos momentos Então é isso Se você gostou Dessa super dica Então já deixa O seu like aqui Também vai agora No meu Instagram Meu Instagram É o arroba Decifrando elas Eu tô te esperando lá Me manda a sua pergunta Na caixinha de perguntas Grande beijo E até a próxima E até a próxima